e como criar painéis de indicadores no Excel no vídeo de hoje vou estar lhe ensinando como é que a gente cria aquelas setinhas para personalizar os nossos indicadores que você tinha para cima se o valor for positivo setinha para baixo se o valor for negativo você tá montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que passa um orçamento sem compromisso gratuito entre em contato com o desenvolvedor Felipe ele é parceiro do nosso canal ele já trabalha conosco fazendo planilhas eu recomendo porque eu já conheço o seu trabalho chama ele aqui no WhatsApp como é que eu crio indicadores para personalizar mais ainda esses cartões lembrando que esses cartões eu já li ensinei passo a passo como fazer para ele mudar de cor na descrição desse vídeo vai estar o link de como é que eu fiz isso então vou utilizar aqui símbolos ó eu vou selecionar uma célula qualquer então eu vou aqui na aba inserir eu venho na opção símbolo repare que nesse momento eu estou utilizando aqui a fonte texto normal aqui eu vou mudar para a fonte que vamos estar utilizando deixa eu digitar aqui a letra W só para eu poder localizar mais rápido a fonte e essa daqui ó o link digs 3 pronto repare que ao mudar de fonte eu já mudou aqui a simbologia eu vou clicar nessa setinha aqui para baixo e já achei os ícones que vou estar utilizando no exemplo do vídeo hoje eu posso utilizar qualquer outro tá mas no meu caso utilizar essa pirâmide e essa pirâmide ao contrário então nessa célula qual eu estou selecionado observe o que vai acontecer ó vou selecionar esse ícone clica no botão inserir ele inseriu lá o ícone selecionado vou selecionar esse outro vou clicar no inserir e inseriu na mesma célula e agora eu posso fechar eu vou trabalhar com esses dois ícones o que eu quero que você entenda repara que aqui do lado eu vou colocar igual a isso aqui o que que retornou aqui a letra p e que o que isso quer dizer que esses dois simbos nada mais é do que essas duas letras e elas estão representadas dessa forma porque aqui é uma fonte diferente dessa essa fonte aqui nada mais é do que ó aptos na rum já essa que fonte é só o incd3 tanto é que se eu mudar de fonte repara já mudou lá simbologia olhar para a cela você vai mudando então você aqui das na seleção e repara que voltou a mesma simbologia então o que que a gente vai fazer agora agora basta fazer um teste lógico igual utilizar que a função se o meu teste lógico será o seguinte ó eu vou pegar aqui a minha média eu vou verificar se ela é menor ou igual a minha meta a minha meta aqui do lado que é de 15 minutos ponto e vírgula se a minha média for menor ou igual a minha meta eu vou querer utilizar qual desses símbolos aqui no meu caso eu vou utilizar esse essa pirâmide ó que é esse primeiro ícone ó então eu vou colocar aqui a letra p repara ó esse primeiro ícone é a letra p o segundo ícone ela tá aqui ponto e vírgula caso essa condição seja falsa o que é que eu quero que retorne eu vou querer que retorne a letra q então eu vou estar aqui a letra q fecho com as duas duas e posso fechar com parênteses e dá um e agora basta rastar aqui para as demais células ó se você reparou duas ficaram com a letra q e apenas uma com a p se eu mudar aqui de mês vamos só ver o que acontece ó repara que tem três com a letra q agora para o outro mês e agora eu tenho uma com a letra p e duas com a q o que que a gente vai fazer agora repara vou selecionar apenas essas três células vem aqui na página inicial vou localizar aquela fonte vou colocar a letra w só para ser mais rápido e já me sugerir que as fontes que começam com a letra w e tá aqui ela o ícone x3 e repare que as três letras ó viraram os símbolos para que eu possa fazer aparecer sobre os meus cartões vamos aqui na guia inserir vou clicar em caixa de texto vou desenhar uma caixa de texto aqui ao lado da minha média dentro da minha caixa de texto o que que eu faço com a minha caixa de texto selecionada eu vou aqui na barra de fórmulas vou testar o sinal de igualdade e vou clicar sobre a célula e dou um enter repare que retornou a minha setinha vou só centralizar aqui ela aqui basta clicar sobre ela novamente formatar forma vou tirar aqui o preenchimento e vou tirar aqui a linha e obviamente eu posso agora arrastar ela para mais próximo aqui da minha média e para que eu possa fazer o mesmo processo para as demais eu posso simplesmente copiar essa colar sobre essa do outro lado observe o meu trabalho agora será apenas mudar aqui a referência ó se aqui tá pegando da célula g12 agora vai pegar da célula g13 ó ó e aqui a mesma coisa ó vou colar aquela cópia que eu havia feito o pare e aqui eu vou mudar para a referência de 14 doente então simples assim ó então aqui nada mais mais é do que a representação dessas células ó repara vamos mudar de mês ó abriu observe ó ficou a piramidezinha né para o setor a e setor b porque eu estou abaixo da média aqui como estou acima da média ficou a setinha para baixo ó a piramidezinha ao inverso ó e assim vai ó bem interessante então eu espero que você possa gostar da dica do vídeo de hoje se você gostou deixa o seu gostei comenta aqui para mim se você já sabia fazer isso ó e claro se inscreva agora em nosso canal para não perder nenhum um aula gratuita como essa